Nesse momento que eu me tornei advogada, que eu passei na Ordem dos Advogados, no Florida Board, aí eu perguntei o que tem aberto aí, né? Eu quero ser advogada. Nessa época, eu tava fazendo na área civil, e a única área que tinha, que naquela semana, uma advogada desistiu e tava aberto, era justamente em personal injury, que é a área de lesões corporais. E eu confesso que naquela época, eu tava tão focada, e naquele escritório eram duas torres de escritórios, né? Assim, e a grande parte do escritório tava em uma torre, e justamente esse departamento de personal injury tava na outra torre. Então, eu nem sabia que existia. Mas falaram que era essa que tinha aberto? Era essa que eu queria. A tua mão desse lugar. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu quero. Sempre sonhei com isso. Desde pique de dita. Nossa! E vim pra América Brasileira. Vejo o pessoal acidentado, já fica um alfão de olho. Já me dá um negócio. Já me dá até um... Até ele deu. E aí, quando a gente... Eu lembro quando... Aí, falaram com o chefe do departamento, né? E eu lembro que em um momento tava... Eu lembro certinho dessa cena. Eu tava no meu escritório, eu tava focada, escrevendo alguma petição, alguma coisa, mas ainda pro outro advogado, né? Na parte civil. E esse, o chefe do departamento de personal injury, do nada, entra no meu escritório, abre a porta e pergunta, por que você quer fazer personal injury? Eita! E eu olhei pra cara dele e falei, gente, eu nem sei o que é personal injury. Olha! E deu aquele... Até hoje, eu não sei o que eu respondi. Mas eu dei bem, porque eu não deu certo. Mas eu inventei alguma coisa ali brasileira, que dá um jeitinho, né? Tinha um negócio ali que... Eu amo pessoas. Eu não consigo ver uma pessoa sofrendo... Isso! Eu quero ajudar. E eu odeio os seguros! É! Tipo isso! Não, então... E aí, eu falei alguma coisa pra entender, porque eu não entendia direito o que que era. Literalmente, aí depois que me contrataram, aí eu mudei pro departamento e eu lembro que eu cheguei e aí eu falei... O chefe eu deixei lá e eu fiquei muito amiga de todas as meninas que estavam lá, né? Então, eu era a única outra advogada. Tinha muitos paralegais e assistentes e tudo. E eu sou sempre muito, muito honesta e eu não quero ser melhor que ninguém. Eu virei pra elas e falei... Vocês vão ter que me ensinar, porque eu não sei o que que é. Maravilhoso! E as meninas foram muito, gente... Assim, muito, muito legais. Me acolheram mesmo, me ensinaram tudo e eu comecei a entender o que que era. E aí, eu lembrei... Olha a coisa louca. Quando eu vim aqui de turista, eu falava... Gente, aquelas propagandas na TV. Ah! Do pessoal caindo. Falei... Nossa, é isso! E aí, eu falei... Mas, peraí! Entendeu? Mas aí, claro, eu tive aquela impressão de quem não faz e entrei pra entender como é que funciona. E, claro, comecei a conhecer os clientes e vi que a gente tem essa impressão errada, né? Escorregou na banana e vou processar. Não é isso. Tem pessoas que querem, mas a lei é muito séria. Você pode entrar com o processo por qualquer coisa. Não quer dizer que você vai ganhar. Claro. Então, a lei é muito firme. Não é toda a queda. Não é toda a hora que o estabelecimento comercial vai ser responsável. Até porque a banana verde não dá um dinheiro tão bom quanto a banana amarela. Mas, realmente, você falou que é muito legal. Porque a gente ouvia muito isso. Nos Estados Unidos, tudo se processa. É. Aí, tem lá o Saul Goodman, lá no Breaking Bad. Ah, é. Aquele cara bem canastrão. Não, não. Saul Goodman. Eu tenho até a camisa desse cara. Eu tenho a camisa. Porque é muito maneiro. Aquele personagem é incrível. Porque é exatamente isso. É a impressão que tinha. Daquele advogado, porta de cadeia, que pega qualquer coisa e fica fazendo um monte de processo pra ganhar dinheiro do... E posso falar, tem? Existe eles? Imagina que tem, é. Existem. Porque tem muitas, assim... Tem pessoas que me ligam assustadas por receber uma carta de ameaça, não sei o quê. E eu falo, gente, é ridículo. Relaxa. Essas pessoas têm que provar. Sim. Aqui, quem inicia a causa, o autor, no caso, mesmo as vítimas, todos os meus clientes, eles são responsáveis por provar. Eles têm que provar como que o acidente aconteceu, como que a lesão ocorreu, a necessidade de tratamento. É tudo, vamos assim, minha responsabilidade de provar. Então, é claro que eu vou pegar casos reais. Eu não vou criar nada, porque não vai dar certo no final, né? Tem gente que tenta? Tem. Mas então, eu aprendendo, não só eu fui me apaixonando pelo que eu faço, que hoje em dia, eu não me vejo assim... Foi o destino que me pôs nessa área do direito, mas eu me encontrei. Não me fez fazer esse divórcio. Não, pelo amor de Deus. E aí, eu fui me apaixonando, porque eu fui entender o outro lado. Eu falo com... Assim, não tem coisa melhor do que... Todo mundo que me liga, eu falo pra todo mundo que eu conheço, assim... É bom você me conhecer, saber o que eu faço, porque eu não desejo que você seja meu cliente. Eu falo pra todo mundo olhando no olho de coração. Eu espero que você não precise de mim, porque alguma coisa ruim tem que acontecer com você, pra você me ligar. Mas se você tá nessa situação, que a gente não controla tudo na vida, você precisa de alguém que sabe o que tá fazendo, que vai lutar por você, que é de confiança. E eu sou essa pessoa. E aí, passa a ser uma coisa boa conhecer você, né? Porque depois que aconteceu um negócio ruim, você quer isso? Uma pessoa que você liga, fala português, no caso brasileiro... Pra explicar tudo. E que vai te ter confiança. Exato. Então, quando eu fui aprendendo a lidar com o personal angel, eu fui cuidando dos clientes. E aí, você vê a pessoa que te liga num momento de desespero, porque aconteceu alguma coisa muito ruim. Tudo começa a desmoronar, né? Você não consegue trabalhar, você não tem carro, você tá com dor. E você começa a ajudar essa pessoa a pôr tudo de volta, né? A agranizar a vida dela de volta. Eu tenho casos muito tristes, que eu cuido desde casos menores, né? Em que, como eu disse no começo, com poucos meses de quiropraxia você melhora. Mas casos muito trágicos, né? De muitas cirurgias, de falecimento, de paraplegia, enfim, de tudo. Então, assim, mesmo os casos, eu tenho casos lindos que a gente ajuda a pessoa a ter um tratamento completo, ter a cirurgia, voltar a andar. Então, você começa a receber os vídeos das pessoas voltando a andar. É lindo, entendeu? Então, assim, eu aprendi a importância dessa área do direito. E aí, eu me apaixonei. Porque se tem uma coisa que eu sempre fiz, eu fiz muita corporativa, mas tá, eu tô fazendo uma pra quem? Né? Tá, pras grandes empresas. Ah, que legal. Não. Hoje em dia, eu tô trabalhando com pessoas, né? Ajudando elas no momento que elas precisam muito. Então, eu fui meio que jogada pelo destino nessa área. Mas, assim, eu agradeço muito todos os dias. Porque é exatamente o que eu tenho que fazer. Que eu acho que eu sou boa mesmo. De jogar na torre dos renegados. É. Não. E foi assim mesmo que eu falava, que eles falavam, batismo, né? Batismo by fire. Que foi assim que o meu chefe, na época, falou. Porque ele... Eu comecei sem saber nada. Em um mês, ele saiu de férias. E eu era chefe do departamento. E eu falei, gente... Ah, é meio assim. Sempre assim que acontece, né? Mas é assim. E aí, eu comecei a fazer as coisas. Você tem que se virar. É. E aí, você aprende. E pra finalizar minha história e chegar mais perto de onde a gente tá hoje em dia, eu fiquei um ano nesse departamento. E eu trabalho muito bem, né? Com quem era o meu chefe. O nome dele é Jason Regseiller. E aí, depois, finalizando o ano, eu não tava gostando do escritório em si, né? Do dono do escritório, da filosofia dele. E eu ia sair. Aí, eu cheguei pro Jason e falei... Não quer sair também? Uia! Não quer sair também, entendeu? Você faz aqui, tá tanto tempo. Ele já tava mais de 10 anos lá. Eu vi o quanto que ele trabalhava. E eu falei, faz isso pra você, né? Ou pra gente, né? Exato. Vamos sair. E aí, a gente acabou saindo. Então, o Jason, que era meu chefe, hoje em dia é o meu sócio. Que legal. Que legal! E em 2019, julho de 2019, então daqui dois meses vão fazer cinco anos, a gente abriu a First Choice Law, que é especializada só em personal injury, que é justamente acidentes e lesões corporais. Até a próxima! Tchau, tchau.